Escrava-mãe nesta segunda, três e quinze da tarde. Fala Brasil, comece seu dia bem informado. Nesta segunda, oito e vinte e cinco da manhã, na Record TV. Show do Tom, hoje, após a fazenda. Amor sem igual. Segunda, nove da noite, você vai viver essa história, aqui na Record TV. Inteligência e fé, hoje, meia-noite e quarenta e cinco. Debates, reflexões e conselhos. Câmera Record, um olhar diferente do mundo. Amanhã, logo após a fazenda.